E nessa terça-feira, a linha de ônibus 652 foi alvo de um grupo de assaltantes. Os homens invadiram o coletivo armados com facas e pistolas. O assalto aconteceu no início da noite desta terça-feira, na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Coroado, na zona sul de Manaus. As informações de passageiros que estavam na linha 652 é que sete homens armados entraram nesse ônibus do transporte coletivo e anunciaram esse assalto. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas durante essa ação criminosa. Vários pertences foram levados. As pessoas que foram feridas foram atendidas pelo serviço de urgência móvel. Essas pessoas fugiram através de um matagal que fica localizado na Universidade Federal do Amazonas. A polícia conversou com a nossa equipe de reportagem, informando dos primeiros localizados. As vítimas desse assalto também informaram os momentos de terror. A informação que nós temos até o presente momento é de que o ônibus estava trafegando aqui pelas proximidades. Ele foi desviado da rota, desceu aqui para a Avenida Rodrigo Otávio. Nós temos uma viatura justamente posicionada estrategicamente para que iniba esses assaltos que já são recorrentes aqui na área. Mas eles agiram da seguinte forma. Ao verem a viatura que estava estacionada, mandaram desligar as luzes do coletivo. Eles perceberam que a viatura estava no local, se abaixaram, ameaçaram as vítimas para que o ônibus passasse direto. Quando chegaram aqui nas proximidades do supermercado, eles desembarcaram e adentraram a mata. As vítimas pediram o auxílio da polícia militar. Imediatamente foi pedido o apoio de demais viaturas. As viaturas prontamente deslocaram aqui para o local. De um elemento que já estava transitando aqui na Rodrigo Otávio, antes de tudo suspeita. Foi abordado. Me foi enviado uma imagem desse elemento. Eu mostrei aqui para as vítimas. Reconheceram ele como sendo um dos acusados, um dos suspeitos, que estava dentro do coletivo e que também anunciou o assalto. Tinha um bem na minha frente. Eu vi bem o rosto dele, ele estava de boné, o cabelo cacheadinho aqui, tinha uma tatuagem no pescoço e várias aqui no braço. E ele estava com uma mochila vermelha na frente. Quando ele abriu a bolsa, eu fui puxando a pistola. Ele estava bem na minha frente. Ele estava olhando um para o lado, um para o outro. Estava estranho, mano. Assim que eles entraram, ficaram lá, só olhando para o outro. Estava estranhando que ia ser um assalto, já ficava lá. Ficou um em cima do outro, assim, ó. Quando ele falou no celular, ele disse, vai, e aí, ficha, e aí, o outro disse, ficha, e aí, então, já é. Quando ele abriu, eu quis ainda esconder o celular, mas não teve jeito. Eles agrediram muitas pessoas, então, dentro desse ônibus? Foi chute, foi muro, foi facada. Deram uma coronhada no rapaz que estava na minha frente, na escada, assim, que abriu aqui a cabeça dele. Furaram o outro rapaz, não foi? Acho que deu umas quatro facadas no rapaz. E começaram a pisar, pisar e furaram outras pessoas lá dentro. Muito, muito, muito violento mesmo. Muito.